E aí pessoal, e se vocês gostam de hoje, mais um vídeo do canal Paradoxo E galera, o vídeo de hoje, ele é um vídeo meio diferente, é um vídeo meio que vai valer só pelo dia de hoje Então eu já quero lançar ele logo no começo da manhã aí E eu estou aqui na minha tela inicial do Android E cara, eu vi que o Google está com um doodle muito legal, eu quero comentar um pouco sobre ele Para poder ver ele, você pode entrar diretamente no Google e tal aí E como eu estou com o Google Now instalado aqui, que eu já falei nesse vídeo que está aparecendo Eu vou ver se eu deixo um link também direto para o puzzle aí para vocês, para o doodle Mas, basta eu vir para cá e aí eu já tenho essa telinha aqui, certo? Clicando nela, eu venho para uma tela parecida com essa, cliquei ali E cara, vou baixar um pouco o volume É hora da festa, pega senhores ao longo do caminho Basicamente o que o Google está tentando fazer aqui hoje, cara É uma espécie de doodle que te ensina alguns conceitos de programação Então beleza, coloquei um pontinho para poder seguir adiante Clico no rodar, ele roda e avança Achei legal porque eu tinha testado isso aqui no PC no começo da manhã rapidinho aí E vi que estava funcionando no celular Então é bem legal porque você consegue arrastar essas peças aqui Que seriam meio que para te ajudar a guiar No caso aqui no caso No caso esse coelho pegar uma cenoura Mas vai te ensinando alguns conceitos Conforme você vai avançando aqui e vai passando de nível Ele vai falar algumas coisinhas tipo Ah, é hora de programar, faça tal coisa e culte uma ação Então, obrigado, agora as cenouras estavam sem ter girar Aí ele começa a te ensinar alguns conceitos Tipo, se você adicionar alguma coisa Mandar virar, ah beleza, vai virar E adicionar outro Ou seja, ele começa a te explicar que através dos códigos Você colocou um, dois Você consegue executar ações No próximo nível isso já fica bem mais claro Tipo, ah, vou ter que fazer o seguinte Vou ter que avançar duas Tal, na verdade vou ter que avançar uma só eu acho Não, avança duas Gira, avança mais duas Legal ver que está funcionando belezinha aqui no Android Legal Isso aqui ajuda pra caramba a exercitar a lógica Vale lembrar que está chegando aí no final do ano A hora do código Eu já falei diversas vezes aqui no canal E esse ano aqui parece que o Google está dando uma ajuda um pouco maior Agora vamos começar as repetições Pra galera que entende um pouco mais Tá ligado que provavelmente isso daqui são ciclos Então eu posso dar uma olhada aqui Ah, vou testar, vou colocar isso aqui pra ver Vai lá e coloca uma repetição de duas vezes Vou dar um ok Ah, não funcionou Então o que você faz? Você pode clicar aqui nesse botãozinho E repetir E colocar o número que você quer que ele repita Tipo, faça três vezes Opa, três vezes só E aí você encaixa aqui dentro No caso poderia ser só duas Vou tirar esse daqui então E vou colocar um de dois Encaixa esse Encaixa o de dois Legal Ou seja, vai fazer duas vezes O que estiver dentro daquela instrução Mano, muito legal E você vai ver que isso aqui Aparentemente é só um jogo Mas você começa a perceber algumas coisas Bem interessantes a partir daqui Então vou colocar Jogo uma repetição aqui O que estiver dentro ele vai repetir duas vezes Ou seja, vem pra cá Vem pra cá Vamos ver se vai estar certo a minha lógica Vem, eu jogo esse daqui Repete mais duas Vem, faz isso daqui Repete mais duas Vamos jogar esse aqui Será que vai estar certo? Não estou certo disso Vamos ver Vamos ver o que acontece Vamos colocar pra rodar E você vai vendo funcionando Aí beleza, chega ali Ele gira Olha que legal Mano, bem legal mesmo Ver que o conselho está funcionando legal E que como está bem leve Mano, é muito legal Olha só, vocês viram que deu um erro aqui, certo? Ele não foi pra onde ele deveria ir E aí o que eu posso fazer É tirar algumas partes aqui Posso só vir Afastar E começar de novo Beleza Nesse finalzinho aqui Vamos ver se funciona Beleza Como vocês viram Funcionou aí Então basicamente Esse é o conceito Eu não tenho certeza Porque eu ainda não acabei de jogar Queria trazer pra vocês Mas, salvo engano Provavelmente aqui no final O que eles vão fazer Vai ser jogar você Por uma página Já indicando A hora do código Quem finalizar Comenta aí embaixo Basicamente pra você que quer aprender um pouco mais de programação Ou pra você que já sabe um pouquinho no começo Mano, é isso daqui É legal ver que o Google está incentivando isso de uma forma muito dinâmica Uma forma bem legal Mostrando como isso funciona num jogo E que está rodando tanto na plataforma pra PC Quanto também na plataforma mobile Aqui de boa Basicamente isso aqui está pré-carregando Então no seu navegador e tal Então não vai dar nenhum problema Se você curtiu, cara Se você vai jogar Já tinha visto Comenta aí embaixo Futuramente aí Na hora do código Pra valer final do ano Ou nessa semana ainda Vou comentar um pouco mais aqui no canal Galera Esse aí foi o vídeo de hoje Joguem aí Diga o que vocês acharam Pra quem não sabe Eu sou um programador aí Eu faço análise de temas Estamos terminando mais um semestre Então achei legal trazer isso Galera Se você gostou do vídeo Deixa seu like E se não gostou Fica à vontade Deixa o dislike Galera Não tenha calma Jogue o jogo Falou E até mais E até mais